Fala minha turma, olha o sanfoneiro da galera falando de amor, bom dia pra vocês E sei que aqui tem treino em morro, um pedacinho de mim Um grande amor, não sei, acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, é raiva passageira Mania que dá e passa, rito, brincadeira O amor de ser marcas Que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde venho o que fazer Eu não encontro a palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo E diga uma coisa, fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você voltar E diga uma coisa, fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor Vem com o sanfoneiro da galera, minha gente A porta vai tá sempre aberta, amor 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 A porta vai tá sempre aberta, amor